É... Ah, mano, eu gosto muito de blitão, mano. Na moral, vamos fazer o blitz aí. Blitz é muito legal, mano. Tem como, velho. Me divirto jogando, velho. Manda um blitz brilzer. Deixa eu ver se eu posso. Pô, mano. Aqui, pra mim, ou eu faço o AP, ou eu faço o tanque, tá ligado? E os dois dá pra fazer com a mesma runa, mano. Com essa runa aqui. Vou sentir o jogo e decido, né? Aqui, esse time dele está potente muito, mano. Pô, Camille, rola? Dá um list, fião? É ruim ele dar list, né, mano? Se for ruim, tá tudo bem, mano. Se for ruim, tá de boa. Eu te entendo. Pô, paizão. Faz a parada bem feita, mano. Ou você dá list, ou você não dá, mano. Porra, é essa, velho? O cara ficou de guarda. E não foi nem pra lene, pra pegar pressão, nem nada. Tô me olhando só, bandido. Suave. Blitz, eu acho que farma de algo bem suave, sozinho. Vou tentar tirar um flash da Sona, mano. Deixa eu ver. Joga pra direita, mano. Se o meu time jogar pra direita, eles vão pra esquerda. Caralho, que gan que fica. Que gan que fica, velho. Mano, fui muito paciente, tá ligado? Fiquei lá. Grabei certinho. Pinguei pro meu time ir pra direita, tá ligado? Os caras vão pra direita e fazem os caras ir pra esquerda, saca? Blitz de ângulo, né, mano? Tem que ser criativo. Acho que eu vou deixar a Tab Ninja mesmo. Nossa, será que é muito errado fazer Tab Ninja, mano? Do que bota de ME, CDR. A bota de CDR vai dar CDR no meu Predator e no meu Quimio Turbo. A bota de CDR daria CDR nos meus itens, no meu Flash, no meu Skill. Só que aí eu tô contra Kha'Zix, por isso que eu fiz Tab, pra não tomar muito K pra ele, tá ligado? Bom, vamos ver. Que não te amo e que eu te amo. Sete de vida e eu fiquei. Valeu a pena ruxar Tab Ninja? Fiz Tab Ninja só por causa dessa play. Só por causa dessa play. Valeu a pena a porra da Tab Ninja? Tudo é decisão, hein, mano? Que delícia, velho. De Tab Ninja, mano. Que delícia. Ah, meu Deus. Vambora. Ó, a partir do nível 6 fica bom pra farmar, mano. Porque eu começo a dar o choquinho na jungle aí, dá mó dano. E o choquinho é toda hora, velho. Vou me adar até pra encostar naquele top ali, que eu vou curar meu HP. Vou lá. Não, 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 não. Só vim pra te salvar. Não, Camille. Que isso, cara? Que isso aí? Andando over, hein, mano? Esse aqui é 100% over. Mas eu quero aproveitar o momento, tá ligado? Caralho, que passinho, cara. Muito bom, parabéns. Que passinho. Nossa, imagina, eu não morro. Mano, imagina, eu não morro, velho. Grab, aí o cara não dá auto-ataque. Chutão, o cara não dá auto-ataque. Aí a real stunou. Pô, faltou eu ter um item, tá ligado? Se eu tivesse uma brasa, se eu tivesse qualquer coisinha, mano, seria lindo. Minha minha tá vendo a Lai, vai. Finalmente convenci ela. Fala pra ela, eu amo ela muito. Pai, na hora, paizão. Mas vamos concordar que você foi ruim de serviço. Você não falou o nome dela e nem o seu. Mais um salve aí pra mulher do Evitz. Evitz. Evitz, dog. Calma. Ainda saiu o vivo ainda, saiu? Ai, quase, velho. Quase, tá bom. Vou pegar a Fresh Brick pra mim, mano. Vamos ver se vale. Pra mim, pra mim. O Bolitão. Vou fazer mais algum minhão morrer. Hum, não morreu. Roubar esse sapo, mano. É a coisa mais idiota do LoL, mano. Eu não vou fazer isso, né? Mas eu tenho um plano, se você liga. Ah, mano. Sacanagem, cara. Pô, eu gravei e foi o dano do cara conseguir completar, velho. Vou roubar esse campo na cara do cara. Você é mó desrespeito, tá ligado? Ele ia ficar mó na bad. Giovana, o Costa veio aqui no chat igual um gato pingado. Só pra falar que te ama, mano. É só isso, só, viu? Sinta-se amada aí, viu, Varua? Olha, mandando recado e dando... E matando. Vou sair daqui, velho. Muito risk. Ah, mano. É sério que eu vou morrer assim, cara? Que triste, velho. Que triste essa morte. Essa aqui é a morte mais triste do League of Legends. Talvez eu salve-o. Talvez eu salve-o. Talvez eu salve-o. Ah! Sona! Cachorro! Pegou aqui, ó. Tá bom. Aqui eu não fui pra Fiora. Caralho, velho. Eu ia ganhar mó speed ali, velho. Ela me utou, velho. Quase. Foi tão difícil. Ai, velho. Meu time não conseguiu lançar brava. Obrigado, Natália. Valeu aí. E obrigado pelos 14 meses de sub, viu, Dog? Pô, deu ruim lá, hein, mano? Se tivesse comunicação, eu avisava pro meu time. Deixa o dragão e vamos arauto, tá ligado? Mil vezes melhor o arauto. Essa calma aqui agora, ela é horrível, Botafan. Caramba, velho. Não tem uma pessoa pra me ajudar aqui, velho. Ó o cara me dando a win, porra. Que porra é essa, velho? Pô, não é possível que esses caras podem fazer isso que eles fizeram, velho. E não vai ser punido, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ver se a gente conserta. Fodeu, nós tá focando o tanque, velho. Fodeu muito, nós tá focando o tanque. Vai dar merda, velho. Tão focando o Alistar, velho. Eu não vou te ligar, nem procurar saber. Era pra esse jogo tá fácil, hein, mano? Mas o fato da Fiora tá fedando, deixou o jogo difícil, tá ligado? Aí agora ela não vai poder pegar mais um objetivo, tá ligado? Eu vou dar não no FF, mano. Vou tentar ir, né? Dá pra ganhar, só que nós depende da Fiora... Fiora não, da Camille fazendo algo, né, mano? Olha a situação dela, coitada. Tô indo, time. Tô indo, tô indo. Vamos lutar agora, velho. Nossa, mano, eu quase solei o Kha'Zix, velho. Caralho, isso foi bacana, velho. Acho que se o meu W volta um segundo, eu tinha solado ele, velho. Caramba, que doideira. Eu tentei na caruda solar um Kha'Zix isolado, mano. Blitz Jungle, viu? Vamos ver se a Camille faz um milagre aqui de matar o cara que tá nível 13. Salvei. Boa. Continua, continua, continua que é mais pick-off. E vai ser sempre assim com você. Vai te oferecer. Tá, isso foi bom. A gente consegue dragão agora, velho. Pega mid break, velho. Vou andar junto com o time. Vou flashar nessa arena. Ice, leva a torre mid e faz a porra do Dragon, mano. Vamos que eu quero ganhar, velho. Tô tryhard. Agora corre, dragão. Teve TP atrás. Anda junto, mano. Nossa, ele tá aqui. Perdemo, né, mano? TP da Fiora vai foder o Rami, velho. Matamos o Diego deles, pelo menos. Camille, você não me ajuda não, Camille? Camille, 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 Camille. Meu Deus! Mano, não ajuda, né, mano? Ele tá muito fraco, coitado. Ah, NT, né, velho? Tentei, velho. Fiz force aí ali, viu, velho? Ah, ainda tentei matar a Oriana pra dar um pick-off. Mas na hora que teve TP nas costas da Fiora, que tem 10 kills. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, se matar ela, pelo menos tá bom, vai. O cara tá sendo folgado, ó. Qualquer um. Mata qualquer um. A Karen jogou bem, velho. A Karen acertou tudo, velho. Pera que o Kha'Zix tá fazendo drag. Olha a Fiora sendo folgada, velho. Ainda vai sair vivo. Fiora é o boneco de League of Legends, né, velho? Nossa, esse blitão tá muito ponta a ponta, velho. Obrigado, Ed Murphy, mano. Valeu pelo seu sub, viu, meu lindo? Só agradece. Kha'Zix tá lá fazendo dragão, mano. E nós matando o time dele. Vamos, Baron, aqui, velho. Quer tentar aí, Baron? Quer tentar? Tô tentando ganhar esse jogo, velho. Eu tô tentando. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Finaliza agora. Bora, porra! Tem jogo, tem game, tem game. Família Cuco. Mandar uma família Cuco. Vambora. Tamo jogando. Tamo sentindo o movimento. Calma, Kenzie. Joga menos, por favor. Calma aí, garoto. Tô só começando. A Camille tinha que tá bot, velho. Mano, vamo lá matar a Fiora, velho. Vamo lá matar a Fiora. Vem matar a Fiora, velho. Vem matar a Fiora, velho. Meu Deus, só eu tô indo matar a Fiora, cara. Meu time muito ruim de rotação, mano. Eu precisava de comunicação pra ajudar eles, velho. Uta a MF! Uta a MF! Caralho, que demora! Merda, eu queria pegar o Kha'Zix também, né? Pra ele morrer junto. Uuuuh! É esse? Ah, esse, velho. Decisão correta. Tomamos a porra da decisão correta, cara. Acho que é GG, velho. É pra GG se passe e eu gravar eles. Ai, cara. Eu tô tanque. Relaxa que eu tô tanque. Só sai agora. Eu trollei e só sai. Se eu conseguisse dar pique off nessa Oriana, aí nós tentávamos dar GG, velho. Só tira as ward. Deve ter várias. Não é que eu sabia que você tava indo, né? Será que eu tô tendo boost? Ou eu só tenho noção de jogo? Vai dar ruim isso aqui, velho, velho. Tá com a cara muito ruim, velho. Ô, louco! Beijo, Karine! Karine, o G-San te ama, tá? Ele tá falando aqui, esse folgadinho. E obrigado pelo resub, viu, dog? Tá bom, ganhou tempo só, velho. Ganha tempo só, tá bom. Meu Deus, não vai ser GG, cara. Nós é um imbecil, velho. Vai, 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 vai. Tem que ser, tem que ser GG. Tem que ser GG. Ganhamos a partida ainda aos 27 minutos, mano. Ó o pau que nós tava tomando early game, o time, hein, mano? Tá vendo que dá pra ganhar, mano? Ô, meu blitão tá embaçado, hein, mano? Jogão, hein? Tá próximo, né? Ó o histórico hoje aí, ó, galera. Ó, ó, ó. Proibido perder, ó, mano. É só graves e blitz. É a stream do monograves e monoblitz. É a stream do monograves e monograves e monograves e monograves. É a stream do monograves e monograves e monograves.